Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é mais um vídeo motivacional aí pra motivar muito vocês aí do outro lado. Vocês estão super curtindo, né, assistir a minha rotina de faxina, de dona de casa. Estou gostando de me ver ralando aqui e eu confesso que estou amando compartilhar com vocês também aqui desse lado. E aí do outro lado vocês me deixam super felizes com comentários de vocês, tá bom? E hoje, gente, a faxina é com o maridão. Botei ele pra ralar juntinho comigo. Então vocês vão ver bem aí nesse vídeo, tá? Estou gravando a introdução agora porque ele tinha que ir trabalhar. Então eu deixei ele fazendo a parte dele e depois eu vim fazendo a minha, né? E aí filmei tudinho pra vocês, tá bom? Então eu vou pedir você pra já no começo desse vídeo já avaliar deixando like pra mim, tá? Se inscrevendo aqui abaixo se você não for inscrito, tá? E não se esqueça de ativar o sininho, gente, pra você sempre receber notificações de vídeos novos quando eu lançar aqui no canal, tá bom? E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, que eu deixo passando por aqui no vídeo todo, pra vocês não esquecerem, tá bom? Então, olha, vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá, rala juntinho comigo. É uma zona, mas a gente vai deixar tudo limpo e organizado. Bora lá, né? Que você não vai se esquecer. Tchau. 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 E aí, gente, o quartinho finalizado com sucesso, tá? Tá super limpinho, cheirosinho. Vocês viram aí que eu dei uma mega faxina no meu quarto. Eu gosto, gente, de fazer faxina assim, tá? Quando vai trocar roupa de cama, lavar o chão, perfumar tudo, deixar tudo limpinho. Eu gosto assim. Espero estar motivando vocês aí do outro lado, tá? E aí agora eu vou chamar meu amor porque ele ficou de lavar o banheiro pra mim, tá? E aí eu vou filmar também pra vocês ele lavando o banheiro, né? Porque ele é a raça, vocês estão adorando aí ver ele lavar o banheiro só com a vassoura, né? Tchau. 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 Gente, então, não sei o que deu errado, mas parou de gravar aqui e lavando o banheiro, tá? Mas ele já terminou, vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo aqui, tá bom? Finalizado, olha o banheiro que o maridão lavou, olha como é que tá limpinho, gente, bem brilhoso, né? É, meu povo, não é brincadeira não, e o final de semana foi punk, tá? Olha, tá uma bagunça esse quarto e a gente vai limpar ele juntinho, tá? A gente vai lavar esse chãozinho aqui também, catar esses lixinhos de caixa de bomba que eles comeram, enfim, gente, muita bagunça, mas a gente vai deixar tudo ok. Tchau. 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 ensolar dentro de casa que eu gosto. E aí, olha, tá super ok aqui. Agora é partir pro pior cômodo, né? Agora, mulher, eu vou partir pro pior cômodo, gente, que é a sala e a cozinha. Vocês sabem que sempre fica uma bagunça por lá, né? Mas a gente vai deixar tudo ok também, né? Então bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E agora sim, depois daquela bagunça tremenda que eu compartilhei com vocês. Graças a Deus, tá tudo limpinho por aqui. Vou compartilhar pra vocês verem como é que ficou a sala, a cozinha. E tá tudo tão cheirosinho. Olha, gente, também tirei o tapete daqui, tá? Botei pra lavar. E aí, ó. Olha que visão maravilhosa. A sala também tá limpinha, olha. Troquei a roupa de cama do sofá. Ó, tudo limpinho. E cheirosinho por aqui. Agora que eu já tô com a casa toda limpinha, gente. Meu amor, vai lavar pra mim as varandas, vai organizar por lá. E eu vou tá dividindo com vocês tudinho, tá bom? E aí, ó. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá vendo? Gente, é tão bom ter casa limpa assim, né? Ai, meu Deus, que delícia. Sentiram o cheiro que tá aqui. Tá uma maravilha. Vou finalizar mais um vídeo aqui com vocês. E eu espero muito que aí do outro lado vocês tenham gostado. Tenham se sentindo super motivadas aí. Também deixar a casinha de vocês limpinha. A colocar o maridão aí pra ralar juntinho com vocês. Então eu vou pedir pra vocês pra me avaliar meu vídeo deixando muito like pra mim. Se você for novo no canal, se inscreva aqui abaixo. Me segue também lá no meu Instagram. Que por lá sempre atualizo vocês de tudo. E é isso, meus amores. Olha, um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.